Olá, agora pela WebTV Velho Chico, você vai ficar sabendo o significado das principais datas comemorativas do Brasil. Vamos lá? A Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão, é a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa. Neste dia, os cristãos relembram a morte de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu em um domingo, no dia 14 de Nissan, de acordo com o calendário hebraico. Assim sendo, contando a partir do domingo e sabendo que o costume judaico contava o primeiro e último dia, concluiu-se que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. Nesta data, acontecem diversos rituais religiosos. A Igreja Católica aconselha os fiéis cristãos a fazerem algum tipo de penitência, como jejum e abstinência da carne, ou qualquer ato que refira ao prazer mundano. Mas hoje, sexta-feira, 10 de abril, também se comemora um dia muito importante, o Dia da Engenharia. O Dia da Engenharia surgiu como homenagem ao Tenente-Coronel João Carlos de Vilagrã Cabrita, morto no dia 10 de abril de 1866. Vilagrã Cabrita era o comandante do primeiro batalhão de engenharia na Guerra da Tríplice Aliança, a chamada Guerra do Paraguai. Uma explosão tomou a sua vida, assim como a dos seus outros combatentes, junto ao Rio Paraná. O dia 10 de abril é, na verdade, o Dia da Engenharia Militar, mas ficou popularmente conhecido como o Dia da Engenharia no Brasil. Você sabia disso? E aí, você sabia desses detalhes? Então comenta em nossas redes sociais. Ah, se inscreve em nosso canal, acione o sininho, você vai nos ajudar muito a continuar com esse trabalho. Um abraço a todos.